A universidade está se tornando um novo espaço para os apaixonados por games. Na PUC São Paulo, o curso Tecnologia em Jogos Digitais realizou o seminário Games e Marketing, em parceria com a Rede Globo. O jovem está acostumado a jogar desde criança, adolescência, então ele acaba indo procurar uma faculdade dessas voltadas para jogos, até mais do que uma faculdade só de tecnologia ou só de arte. Consigo ver dentro da universidade acontecendo um foco de produção de games, então tem toda uma geração que está vindo com uma bagagem nativa sobre o jogar ou pensar de uma forma lúdica ou trabalhar com as linguagens digitais e agora está acontecendo um processo de massa de colocar isso para fora, de extravasar isso e transformar em produtos e ganhar mercado, profissionalizar esse lado. E tem que lembrar que game é uma mídia, ele tem oportunidades publicitárias, tem oportunidades de monetização, então tanto o mercado como agências e o mercado de anunciantes enxergam game e a gamificação, os processos gamificados com uma baita oportunidade de fazer negócios. E você pensar que tem uma série de gente bacana sendo formada agora, com perfil legal, com informação bacana e a tecnologia que vem embarcada agora, putz, você tem um mercado ótimo para quem está querendo entrar nesse segmento, eu acredito. Hoje, assim, a gente recebe bastante currículo de alunos que estudam nessa área. O que a gente mais gosta de ver é quando o aluno manda algum trabalho que ele fez. Então, assim, eu sempre indico para o aluno fazer um jogo indie, se juntar com um grupo e fazer um laboratório ali, porque a gente precisa de algum material para dar uma olhada e entender o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer. Além de uma oportunidade para aqueles que estão decidindo o que estudar na faculdade, os games são uma ferramenta para o aprendizado em diferentes áreas. Uma parceria do programa Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil, e a empresa de desenvolvimento de games Flux, resultou em um jogo que explica a existência do trabalho escravo na sociedade brasileira de hoje. Então, o programa Escravo Nem Pensar, coordenado pela ONG Repórter Brasil, trabalha com o trabalho escravo contemporâneo, que é um tema ainda desconhecido de muita gente no país. Dificilmente todo mundo, quando fala trabalho escravo, sabe que é um problema que acontece hoje. E nós tínhamos o interesse de fazer um jogo exclusivamente digital para abordar esse tema para uma multidão que não está antenada com essa informação ou que não tem contato direto com o programa, nas nossas ações. Então, a gente recorreu ao jogo para esse mecanismo. Um jogo que, pelo tema ser denso, que fosse um jogo coerente, mas não fosse entediante, por exemplo. Um jogo que não desperta tanto, não traz tanta animação, que fica na pureza da informação. Acho legal de registrar que o game educativo, ele não deixa nunca de ser game. Então, a abordagem da Flux e o jeito que eu entendo que os jogos educativos devem ser, eles devem sempre ser muito divertidos. Porque quem vai jogar, vai querer ter prazer enquanto joga. Então, se você consegue achar aquele ponto em que ele fica criativo, bonito e divertido de jogar, a experiência é legal e, ao mesmo tempo, é passado o conceito que precisa, tudo que a pessoa precisa aprender, ela consegue aprender enquanto se diverte, o resultado é muito superior. Então, os jogos educativos, eles estão evoluindo. Daquela coisa, daquele joguinho da memória, aquela coisa mais simples que começou uns 10 anos atrás, para jogos realmente com valores de produção grandes, com ambições maiores, que eles cheguem a um nível de técnico e de entretenimento tão grande quanto os jogos que não são educativos. E assim, consegue conquistar uma audiência cada vez maior para jogos que têm um propósito educacional. Então, vamos lá.